Oi meus amores, oi 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 oi. Tudo bem, 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 tudo bem. Eu espero muito que sim! Eu espero que vocês estejam ótimos, 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 ótimos. Gente, bem-vindos para mais um ASMA desse perfil. ASMA e love find. Ou é o meu E assim, eu tenho que falar pra vocês Que a SMAI Lofai É o meu A SMAI favorito da vida Pra vida, sério É muito E vocês me contem aqui Se vocês gostam E também eu gostaria que você Se inscrevesse aqui Se você ainda não for inscrito, tá bom? E deixe aqui embaixo, gente, sugestões de vídeos Eu sei que eu posto uma stabbing e scratching Aqui, nesse perfil Mas eu quero ouvir de vocês O que vocês querem ver mais por aqui, tá bom? É isso Bora fazer uma SMAI Shirt scratching A SMAI Lofai Shirt scratching É muito bom Consorcio book Tchau Tchau Estão prontas na câmera Sobrou até para a parede Eu ainda estou com a unha corta Eu ainda estou com a unha corta Mas mesmo assim É tudo maravilhoso A porta Bora, tá por aqui Bora, bora, bora A geladeira está fazendo barulho Gente, mas eu sei se que nome Bora, bora, bora Ok, temos uma interfação A porta, bora, bora Bora, bora, bora Vamos fazer esse meio assim Sair batendo nos lugares Queria, queria, queria Então realmente Para a parede de cima 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá A coleção, né? Capos do Habib, gente E é essa bonequinha que todo mundo tem medo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, porque ela faz um barulhinho assustador. Meu primeiro blowhead, gente, inclusive ele tá customizado, tá? Ele não era assim, ele foi customizado. Tá vendo a cor é a coisa mais gostosa que tem. Juro. É isso aí, pela minha bagunça. E aqui o meu microfone atual, que eu amo também muito, 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 muito. Esse é meu cantinho de fazer live, gente. Live, 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 live. Como você separar te, viu? Como você separar te, viu? Não pra todo lado aqui. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse efeito. Tá bom? Deixa o like aqui, pra não perder nenhum vídeo, porque agora você sabe que eu voltei pro canal. Então, vamos ter vídeo. Então, vamos ter vídeos seguidos por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!